Está na cadeia, ele não pode ficar aqui Eu quero sair daqui agora, eu quero sair daqui agora Porque a borboleta tá vindo aqui me pegar, olha aqui a borboleta, ó a borboleta A borboleta está prestes a me pegar, e o peixe também, o peixe do mar O outro peixe do mar, isso é um peixe malvado E agora com vocês, fiz o mestre Cuca, ó fiz o mestre Cuca E aí, bem-vindos ao nosso programa ao vivo Quais as vantagens de ter um produto natural? Não sabe, vou perguntar para essa mocinha Quais as vantagens que tem para o produto natural? Três Três, tá bom E você? Quatro 210 210 vantagens que você tem E você? Quatro Quatro vantagens Tá bom, agora com vocês, aqui é a pilhinha, a charmosa, gostosa, olha aqui como eu sou linda Foi sim Aqui ó Vamos preparar Aqui ó